Aplausos Onde o sol não brilha e não há estrelas de felicidade É o mundo de trevas onde só existe triste solidão Lágrimas sentidas deste mundo estranho brotam de meus olhos Vem não sei de onde chegam não sei como cai não sei porquê Só sei que elas chegam com a brisa fria da cruel saudade Quando eu contento o cair da tarde sempre que me encontro longe de você Lágrimas, lágrimas Desespero de quem sofre a solidão do amor Lágrimas, lágrimas Gotas tristes a cair no temporal da dor O país das lágrimas é habitado pela nostalgia Por qualquer desgosto a sua geleira pode derreter Por isso ingrato, finja que me ama pra conter a nuvem A nuvem de branco que através dos olhos vai fazer chover Pra não se romper a represa de mágoa do interior da alma Plante no meu peito pilares de afetos no solo do amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Não haverá enchentes que transbordam muros de felicidade Será um país de eterna claridade Céu de azul intenso, chão cheirando a flor Lágrimas, lágrimas Desespero de quem sofre a solidão do amor Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Gotas tristes a cair no temporal da dor Amém.